Tchê, 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 paixão Quem gostou dá um gritão Chão, papai Eita, mulher desgraçada, viu? Você caiu vaqueiro, meu velho Chocolate, bloco todo, meu branco Me apaixonei por uma mulher bandida Uma ofendida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Essa mulher me reclamou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Eu por você hoje vivo embriagado Apaixonado e até nunca desistir Só de saber que você abandonou Esse raqueiro pra morar E eu vi você numa festa de raquejar Com seu novo amor Com seu novo amor me mostra quem sou E eu vi você numa festa de raquejar E eu vi você numa festa de raquejar E eu vi você numa festa de raquejar Eu tô lá, viu? Tchê, 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 paixão Que bom se bater no rio Aproveita aí, dá um joinha Ativa o sininho pra você receber as notificações E se inscreve no canal Tchê, tchê, tchê